Viviane é da Bahia e acaba de ter o Igor Rafael. Depois de passar três anos tentando engravidar, ela descobriu durante a gestação a suspeita da microencefalia. A gente tem que aceitar, né? Se pegar com Deus é aceitar, mas não é fácil. E esse período pra mim, porque minha primeira gestação foi eu queria, meu esposo queria, então pegou a gente de surpresa e sem palavras. Essas crianças podem ter realmente retardo mental, podem ter dificuldade no aprendizado, podem ter atraso para marcha, para vir andar e até mesmo ter essa dificuldade em alcançar esses marcos. O aumento da microencefalia no país neste ano supera em 160% a média histórica. E o Ministério da Saúde declarou estado de emergência. Os estudos ainda não são conclusivos, mas existem fortes indícios de que este aumento está relacionado com a circulação do Zika vírus, que passou a ser identificado no Nordeste Brasileiro depois da Copa do Mundo. A questão da circulação naqueles estados do Zika vírus, a questão da história de 70, 80% dessas mães de bebês com microencefalia apresentaram alguma doença parecida com sintomas de Zika e também essa identificação no ícone de dois bebês. Com a confirmação da infestação pelo mosquito da dengue, que também transmite o Zika vírus em 168 municípios gaúchos, a doença, que só tem registro em 11 estados do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, deve chegar neste verão ao estado. Como nós já temos um mosquito que transmite a dengue, que é o mesmo mosquito que transmite o vírus Zika, nós temos todas as condições para que essa doença chegue ao estado do Rio Grande do Sul. Nos preocupa muito porque o vírus da Zika, os sintomas são leves, não são muito importantes. As medidas de prevenção que estavam em andamento contra a dengue agora tem mais um bom motivo para chamar a atenção da população. As equipes das secretarias municipais terão reforço na capacitação. Mais 3 milhões e 800 mil reais serão repassados pelo estado até o final do ano para o trabalho e a divulgação. Em casa, cada um deve combater a proliferação do mosquito, com a limpeza dos pátios e a eliminação de focos de água parada. E procurar o médico no caso de sintomas. E para as mamães grávidas, vale reforçar a prevenção. As gestantes têm que procurar evitar, ir para aqueles locais, no final da tarde, ir para o gramado onde tem árvore, tem possibilidade de mosquito, tem que ser evitado. Ela tem que procurar usar roupas, camisas de manga longa, ela tem que usar repelente. Ela tem que, principalmente no primeiro trimestre, ela tem que tomar algumas medidas adicionais em relação às outras pessoas pelo risco dela ser picada pelo mosquito e ter a contaminação pelo vírus Zika. Obrigado. 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 Obrigado.